Eu sou Maria Fernanda Paz de Barros, da Iancatum, e esse ano eu tive o privilégio de desenvolver um projeto com a etnia Merrinaco, na aldeia calpana, no território indígena do Xingu. A coleção Xingu é composta pelo armário Oca, que é o que vai ser lançado na MAD agora, que leva a esteira feita na aldeia pelas mulheres da etnia Merrinaco. Então, as mulheres da aldeia se revezaram porque é uma esteira num tamanho maior do que o que elas estão acostumadas a fazer. A esteira é feita com os talos do Buriti e ela leva a linha que foi tingida pela MAIB, da matricária, lá em Brasília, com a matéria-prima colhida pelo Steve. O Steve é o nome dele em português, ele chama Kulikirda Merrinaco. Então, são a cartela de cores do Xingu, numa esteira de aproximadamente 2 metros de comprimento. E o móvel Oca, ele é inspirado na arquitetura da Oca, que estava em construção quando eu estive na aldeia, em dezembro passado. A outra peça é uma mesa, que ela é inspirada na maneira como as mulheres fazem o beiju de mandioca. Então, elas têm uma travessa bem grande de cerâmica, que é feita por uma outra etnia, mas eles têm um costume de trocas entre as etnias que eles chamam de moitará. Então, elas conseguem essas cerâmicas através dessas trocas. E eu achei isso tão lindo, que isso vai virar uma mesa, na verdade. Ela vai ter os colares de miçanga que as mulheres fazem, representando o fogo. Então, ela vai ser toda passada, toda a parte de baixo da mesa, ela tem os colares de miçanga vermelhas representando o fogo. A outra peça é um buffet, que tem o mesmo trabalho das esteiras, que as mulheres costumam fazer, só que esse é o que eu estou tecendo aqui em São Paulo, a partir das aulas, dos ensinamentos que eu recebi das mulheres através de vídeos. Elas costumam fazer as esteiras com os talos de buriti, e eu aqui em São Paulo estou fazendo a esteira com tiras de madeira de cabreuba maciça, que tem as portas como se fosse uma esteira. Então, toda a técnica de tecer a esteira está ali, com o mesmo desenho que elas tecem, um dos desenhos que elas tecem. E você tem a representação da tradição delas através de um outro suporte. E a quarta peça é o banco, que também é inspirado na estrutura de uma oca, só que uma coisa que me chamou muita atenção é que, quando eles constroem a oca, eles não usam prego. E, segundo o Steve me falou para eles, a casca da embira, que é uma árvore, é o prego dos merinaco. Então, tudo que eles fazem, eles unem, a gente uniria com o prego, eles amarram com a casca da embira. Então, esse banco vai ter essas amarrações com a casca da embira, como é feito numa oca original. Então, a ideia é que cada peça da coleção conte um pouco das tradições do povo merinaco, merinaco, para que a gente possa entender e aprender e ver o quanto a gente tem a aprender com eles também. Não é só uma peça de imobiliário, tentar trazer um pouco de cultura através desse olhar.